Quando criamos a Íntima Passion, há mais de 15 anos atrás, nossa principal ideia era trazer para o mundo da lingerie, uma lingerie que pudesse aumentar a autoestima da mulher, realçar sua beleza através de uma modelagem minuciosamente estudada e assertiva para que ela se sentisse segura e bonita. E já são centenas, milhares de mulheres em todo o Brasil que revendem a marca e conquistaram a sua independência financeira através da Íntima Passion. E isso nos realiza muito, porque o nosso propósito e nosso foco principal foi atingido. E por isso eu sou a Íntima Passion. Tchau. Tchau.